Oi pessoal, então vim mostrar aqui pra vocês esse porta-tempera aqui ó, como vocês podem ver, ele é do mesmo modelo do meu, tá? Meu esposo cortou, tá? E montou pra mim, então eu pintei, isso aqui é uma encomenda, tá? É pra minha prima, ela assiste aqui o canal e ela pediu, então, pediu que fosse em verniz a madeira e as tampinhas aqui rosa. Tá? Então, ficou assim, tá? Eu achei super lindo, eu espero que ela goste, né? Então, vou colocar aqui ó, uma embalagem de presente, né? Pra tá entregando, então, essa encomenda pra ela e eu já mostro aqui pra vocês. Pessoal, então ficou assim ó, coloquei aqui, tá? Aqui atrás, então ficou assim ó, depois vai aparecer os temperinhos conforme ela colocar. Tá? Pessoal, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês e eu gostaria que vocês comentassem aí nos comentários. Desculpe o barulho da máquina, tá? Tô lavando umas roupas e eu queria que vocês colocassem no comentário o que vocês acharam dessa encomenda, tá? Diz aí, comenta aí. Se você chegou agora aqui no canal, eu não mostrei aqui como fazer, porque já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz o meu, tá? Então, se você entrar aí no canal, você vai ver esse vídeo, tá? Que é o Porta Temperos, tá? Tá nessa descrição assim, Porta Temperos. E você vai ver que é bem fácil de tá fazendo, você pode tá fazendo aí na sua casa, mas se você quiser, né? Também é só encomendar, né? Então, se você é aqui da minha cidade, você pode tá encomendando, certo? Então, é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!